Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, novas informações foram publicadas pelo usuário Daniel Ahmed, um analista da indústria de jogos que acabou ali identificando o banco de dados de um distribuidor de Hong Kong. Dessa vez, a gente não só agora sabe dos números dos modelos do Playstation 5, como também tudo o que vai vir dentro da caixa quando você comprar o videogame. Mesmo que não seja de tanta importância pra você, eu quero começar falando que o Playstation 5 foi listado como um número padrão de CFI 1015A, enquanto a edição digital do console vai ser fornecida como CFI 1015B. A Sony sempre reservou essas três primeiras letras pra definir um grupo de consoles, por exemplo, o Playstation 4 FAT quando lançado era CUH 1000, enquanto a versão Slim foi o CUH 2000 e o Pro, sendo o CUH 7000. Então parece que CFI vai ser a nova designação de três letras do PS5. Agora se tratando do que vem dentro da caixa, ambos vão ter o mesmo conteúdo, tá galera? E isso com certeza é algo bom pra nossos consumidores, ou seja, independente da versão que você vai comprar, vai vir as mesmas coisas, beleza? Nesse documento foi citado que o console vai vir com uma base, o que vai ser muito bom, né pessoal? Afinal, com a base você pode escolher se você quer deixar o console em pé ou deitado, apesar de eu achar que essa base já deveria ter vindo no Playstation 4. Além disso, dentro da caixa vai vir obviamente o console, né, na versão que você decidir comprar, com um SSD de 825GB, onde sabemos que esse SSD promete velocidades absurdas que podem chegar aos 9GB. E caso você queira saber de uma forma mais detalhada, é só clicar no card aqui. Além disso, teremos o cabo HDMI, né, o cabo de alimentação e um cabo USB-C, que provavelmente vai ser usado ali pra carregar o DualSense. O manual de instruções também vai ser incluído como de costume e o Playroom pré-instalado no videogame, né, que no caso é os nossos amiguinhos astros presentes no lançamento do Playstation 4. Infelizmente, os detalhes dos distribuidores não citam preço e nem data exata de lançamento, tá galera? Mas a parte boa disso é que a Microsoft já citou os preços e lançamentos dos seus próximos consoles, então é praticamente certo de que a Sony tá por um fio pra anunciar essas paradas, tá? Além do mais, rumores apontam que a Sony tá buscando um preço ainda mais acessível depois que ela viu que a Microsoft anunciou seus preços. Até porque, ao que se sabe, o PlayStation 5 seria um pouco mais caro do que o Series X, tá galera? Então depois desse anúncio, eles aí vão querer dar mais acessibilidade ao preço do console. Então eu torço muito pra que esse rumor seja real, né, e a Sony possa dar aí oportunidade pra nossos consumidores de comprar o game com um preço melhor. A boa notícia é que a Sony anunciou oficialmente, tá galera? Que no dia 16 de setembro de 2020, na próxima quarta-feira agora, ela vai apresentar um novo evento com duração de 40 minutos, onde a gente vai ver ali novos anúncios e certamente o preço e a data oficial de lançamento do console. Então é isso galera, eu peço muito que vocês fiquem ligados aqui no canal, até porque eu tô dando uma atenção muito grande na próxima geração, pra que a gente não fique de fora de nada, beleza? Uma coisa que eu gostei muito de saber é a revelação do que vem dentro da caixa, né galera? Até porque tem lojistas que infelizmente não colocam os devidos periféricos e acabam ali vendendo os consoles mais caros sem colocar o que realmente vem no console, ainda mais no Brasil, né galera? Dá até medo disso. Uma grande parcela de lojistas não perdoa. É perigoso, mano, eles tirarem a base da caixa do videogame e querer vender ela separada. Mas agora que a gente sabe, fica mais difícil disso acontecer, né galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e claro, se gostou já solta o likezão pra fortalecer o canal e principalmente ajudar o canal a ser mais divulgado, tá galera? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada do que rola por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima pessoal!